Alicidez Se descabelava em frente à TV Quando imaginava o pitou o John Segurando a sua marrão Sem perceber o que fazia Alicidez dançava sozinha no seu quarto Oito dias por semana Alicidez não quer sair de casa Não quer estudar Não quer fazer mais nada Nunca quis ter um namorado Mesmo porquê Se comparado ao pitou o John Todos eram homens nada Aos dezesseis for internada Para tratar uma obsessiva confusão Pelos reis do... Alicidez... Alicidez... Conte-me seus segredos Tente entender Tente enfrentar seus medos Ei, doutor, o que há de errado Em gostar de escutar meus discos dos Beatles Não vejo nenhum problema nisso Bem, garota, não é um mistério Seu distúrbio é um caso sério e esquisito Receito um tratamento imediato Nananá, nananá, nananá dido Felicidade, o pitomaníaca foi se tratar Em uma clínica e fugiu pela janela do banheiro Aaaaaaah 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 Ah